Raul Gazola revela pedido dramático de Glória Pérez após morte da filha. Após a morte de Daniela Pérez, Glória Pérez fez um pedido dramático para Raul Gazola, então o marido da atriz. Segundo o ator, depois do enterro da mulher, a dramaturga recorreu a um apelo para que eles tentassem preservar a memória da vítima de assassinato. Lembro que a Glória chegou para mim. Depois do enterro da Dani, e falou assim, Raul, a gente precisa arranjar um advogado para defender a Dani. Eu falei, como é que a gente vai ter um advogado para defender alguém que teve uma morte tão violenta? Ela, porque eles vão achincalhar a memória dela. Recorda Gazola. O ator explica aqui. No primeiro momento, não entendeu o pedido da sogra. Não sei, parece que fica mais brando para a população quando a vítima, de alguma maneira, fez uma coisa errada. Teve um caso com o assassino. Traiu o marido. Coisa que nunca aconteceu. Não houve nada disso. Entendi isso durante esse processo. Até o julgamento. Quando os assassinos tiveram N versões do caso. E não conseguiram provar. Cinco anos depois. Comenta. É sempre muito difícil. A partir do momento que você perde uma pessoa que não foi por causa natural, uma doença ou acidente. Foi assassinada. Tirada da gente. Todo ano é muito difícil. Eu encontro com a Glória duas, três vezes por ano. E a gente fala sobre isso. Afirma. E a Zola também detalha o motivo pelo qual Guilherme de Pádua e Paula Tomás, condenados pelo assassinato de Daniela, não foram entrevistados pela equipe do documentário Pacto Brutal, da HBO Max. Durante cinco anos, eles deram fake news. Fora as entrevistas que deram em alguns programas de televisão. Eles, não. Ele, Pádua. Porque ele é muito megalômano. Um assassino. Vermezinho. Ele quer aparecer. Ele quer aparecer.